Fala, concurseiro! Estou aqui com dois integrantes da Comissão dos Aprovados da Polícia do Paraná e a gente vai falar hoje sobre um assunto que é muito importante, é muito importante para a sociedade e é muito importante nos concursos policiais, que é sobre a quebra da cláusula de barreira. William, explica para a gente aí o que é essa quebra da cláusula de barreira que muita gente não entende. O que seria essa quebra da cláusula de barreira? Explica para o pessoal, William. Bom, cláusula de barreira, no caso, é uma restrição, é um afunilamento dos certames para conseguir ter os melhores candidatos no final dele. É uma imposição de um número específico de pessoas para o prosseguimento nas demais etapas. É como, por exemplo, falar que 5 mil pessoas de 100 mil terão a redação corrigida em um determinado certame. Por que é importante essa quebra da cláusula de barreira, William? Bom, a importância da quebra da cláusula de barreira, ela se segmenta desde a administração pública até os civis comuns. Por quê? Porque tanto os civis quanto a administração pública terão benefícios financeiros e de segurança, consequentemente. Quando você tem um cadastro de reserva mais robusto, você não tem a necessidade de fazer um concurso tão cedo, o que diminui os gastos da própria administração pública. E para a sociedade em si, isso é muito bom, muito importante, você ter mais segurança. Rafael, explica para a gente um pouco, então, o que seria esse dado aí, Rafael? Explica para o pessoal o que são esses gráficos aqui. Então, mais uma vez, vou agradecer primeiramente, né, Volta, obrigado pela oportunidade de a gente estar expondo esses dados, né, essas informações. A nossa causa é legítima, né, é justa e agora a gente quer demonstrar que é viável, né. Que nem o Will falou, assim, a principal questão também da quebra da cláusula de barreira, principalmente, lembrando que quebra da cláusula de barreira é para todos os concursos, né, não é só a nível de segurança pública, né. Então, isso ajuda todo o Estado, como eu estava falando. E no caso do ramo da segurança pública, é porque a vacância que existe hoje, isso na maioria dos estados, ela é muito grande na área de segurança pública, né, seja nos cargos de PM e de polícia civil. Nosso caso aqui, falando da polícia civil, né, e mais especificamente no Paraná, a gente está lutando por essa quebra porque a vacância é muito grande. E a quantidade que tem hoje do pessoal que já chegou, que está na fase de investigação social, que a gente vai mostrar esses dados também, não vai suprir a vacância que existe, né. Então, aqui, a gente mostra aqui agora essas quatro tabelas, divididas nos quatro cargos. A gente pode até dar um exemplo aqui, que tem maior concentração de cargos, é o caso de investigador. Lembrando que esses dados foram tirados do portal da transparência do Estado do Paraná e foi feita essa apuração no dia 15 de abril, né, do mês passado. Então, assim, o total, no caso de investigador, você pode mostrar aí, são 2011 no momento, né, de cargos vagos que existem hoje em todo o cargo de investigador. E o que pode entrar na primeira classe aí, que no caso é a quinta classe, é o que está o número acima aí, né, que são 1.482 que podem já ingressar de início nessa, nesse cargo na polícia, né. E nos demais também, você vai agora para a tabela do lado de escrivão, hoje a defasagem é de 677 e 367, que já podem entrar agora também, né. De papiloscopista, vai para a casa de 252 com 200, que já podem entrar de início agora, na quarta classe. E de legado também é um número bastante expressivo, que é 356. Aí, você pode me perguntar, Volta, assim, mas, pô, vocês estão brigando aí para poder fazer um cadastro de reserva. Mas não existe uma galera que já está no cadastro de reserva, né, que vai entrar no cadastro de reserva, lembrando que o concurso ainda não terminou. Então, isso que a gente quer deixar bem claro, o que a gente está pleiteando, esse cadastro, no nosso caso, seria ter um subcadastro de reserva, né. Isso vai ser respeitado, né, a classificação que já existe, essa galera que já seguiu as demais fases, e nós seríamos um cadastro de reserva secundário, né, porque a gente vê, pelos dados, que a quantidade de pessoal que já passou nas demais fases, não vai conseguir suprir, né, essa quantidade de cargos válidos. Então, esse é o nosso objetivo. Então, Rafael, ninguém vai ser prejudicado, né, porque muita gente, sobretudo que está aí, já está na fase de investigação social, né, agora o concurso, essas pessoas não vão ser prejudicadas, já que vocês vão ser só suplementar, né, vai ser uma quantitativa a mais aí para que o Estado possa recorrer na necessidade, né. Sim, exatamente, Volto. E se você perguntar, assim, mas já teve concurso da Polícia Civil do Paraná que chamou mais do que a quantidade de vagas, assim, aí você pode ter um outro gráfico de... Aí um exemplo, ó, do concurso de 2009, né, que foi o último concurso que teve para investigador, lembrando que em 2012 teve de escrivão, e aí mostra, esse em verde aí foi a quantidade de vagas feitinhas no edital, essa primeira dupla de coluna aí é de investigador, depois de escrivão e depois de papiloscopista. E como você pode perceber aí, a quantidade de vagas que estavam no edital era 381, e chamou 1.689, né. O Willi até conseguiu a informação que depois foram chamadas até um pouco mais, então, assim, já houve concurso que chamou quase seis vezes mais a quantidade de vagas. Então, assim, se você chamar a quantidade de vagas que já estão sendo pleteadas nesse concurso, né, é viável realmente de ter outro cadastro de reserva. Os números estão aí para dizer. Aí você pode perguntar se também, Volta, tá, Rafael, beleza. E todo mundo que segue as demais fases do concurso, quando é chamado, eles assumem o cargo? Aí o caso do concurso de 2009, 2007, que mostra claramente, assim, foram chamados, né, um quantitativo significativo, e, na verdade, desse quantitativo, 331, nem assumiram o cargo. Caramba, é mais que, é quase 20%, né, quase 20% das pessoas não assumem. Isso que nós estamos numa época com bastante concurso, né, então, a perspectiva é realmente muita gente não aceitar, né. Sim, e aí a gente já, e no caso de 2007, assim, você vê que, na verdade, não é uma situação atípica, né, na verdade, acontece, né, nos concursos em geral, principalmente na Polícia Civil, a gente está botando especificamente da Polícia Civil do Paraná. Isso é dado, contra fatos não argumentos, né, a história da instituição, dos concursos na instituição, diz mais ou menos como é que vai, como é que acontece, as coisas acontecem, né. Isso daqui foi uma parada que a gente fez, né, que são dados bem significativos, lembrando que esse dado que está em vermelho aí, né, 211, é o cargo só de investigador, né, que a gente mostrou naquela tabela do início, que está vago hoje. Esse em azul foi uma pesquisa que a gente fez da quantidade de policiais hoje que tem na instituição, que tem mais de 20 anos de instituição, e tem mais de 50 anos de idade, né, que já começam a ter condições de poder se aposentar. Esse número chega a 700. Então, assim, além do quê? Da quantidade de cargos vagos. Existe uma quantidade também muito grande de aposentadoria, que o Will até explicou para mim, que foi o concurso da galera de 99, né, Will? De 99... Perfeito. 99 e 2002. E 2002. Então, é uma galera que já tem condições de se aposentar e pode se aposentar nos próximos quatro anos. E esse em verde aí que todo mundo pode perceber, esse 1022, é a relação que, na verdade, existe essa defasagem em todos os estados, que quando se propôs e se criou a quantidade de cargos para a Polícia Civil do Paraná, isso foi feito com os dados do BGL de 2002. Então, assim, a defasagem é mais de 20 anos, né, e a população do Paraná cresceu 18% nesses 20 anos, né, porque é um estado que, como eu moro no Rio, né, tem interesse de morar. Então, isso cresceu 18%. Então, a quantitativa da Polícia Federal, da Polícia Civil do Paraná, para poder seguir essa evolução proporcionalmente, deveria, na verdade, se criar 1.022 cargos. A gente não sabe que... A gente sabe que não vai se criar esses 1.022 cargos, é só querendo demonstrar que a demanda, ela existe, e ela é muito grande, né. E aí, nesse lado, na parte direita da tabela, do gráfico aí, se mostra, é visível aí que foram barrados, né, pela causa de barreira, 2.074 pessoas nesse concurso da Polícia Civil do Paraná, que são pessoas que tiveram a redação corrigida e não puderam ocultar. Nesse concurso, de todos que já passaram as demais fases, que hoje está na fase de investigação social, só 1.123 candidatos que fizeram só o concurso da Polícia Civil do Paraná. E existe, abaixo a gente tem essa informação, que 439 fizeram outros concursos e passaram em outros concursos. Então, como a gente está falando nisso, a demanda que pode realmente assumir a quantidade de cargos vagos, ela pode ser muito menor. Então, assim, com esses dados, para a gente ficar muito claro, que existe a vacância, ela é grande. A gente está vivendo um momento que está tendo muito concurso na área policial, né, e muitos candidatos fazendo muitos concursos. Então, não necessariamente, se a galera toda que chegou até o final, agora, desse momento, na investigação social, vai assumir, tem um amigo meu que passou na PRF e está aguardando essa T2 aí para poder assumir. Né? Então, assim, eu, por exemplo, passei também aqui no Rio, se por acaso aqui no Rio se chamarem muito tempo antes do que o Paraná. Eu, a princípio, assumo aqui no Rio para depois ir para o Paraná. Então, assim, como eu, existem vários outros candidatos que estão fazendo. Eu vou fazer Polícia Civil de São Paulo. Enfim, cara, a gente veio aqui para mostrar esses dados, e que é viável, né? Depois, quem quiser ter acesso a todos os dados, tem mais dados ainda, né? A gente preferiu mostrar esses, né? Mas tem mais dados, assim, relevantes, e que só corrobora para a quebrada causa, né? Para a Polícia Civil do Paraná. E também, assim, a gente estava conversando, né, Will, com a galera da Polícia Militar do Paraná também, que está numa situação parecida com a gente, né? A gente tem buscado ajudar eles também nesse processo da comissão lá deles, que eles estão buscando se organizar também. A Polícia Militar é um pouco a parte, tem a gestão própria, mas a quebra da causa de barreira vai contribuir com eles até o período do TAF, né? Porque a quebra da causa é para todo mundo. Então, na verdade, o que a gente vem até através desse bate-papo aqui é convocar essa galera, né? Não só da Polícia Civil, como também da Polícia Militar para a gente unir forças e quebrar essa causa de barreira. E os candidatos que até então estavam considerados eliminados poder continuar vindo no concurso e a gente poder pleitear seguir as demais fases do concurso e depois fazer esse segundo cadastro de reserva, né, por assim dizer. Perfeito. Então, assim, compartilhe esse vídeo, vamos tentar fazer com que essa mobilização chegue a mais pessoas. É importante dizer que não é algo inédito. Já temos quantas quebras de cláusula de barreira, William? São seis estados que já quebraram a cláusula de barreira. Então, tivemos vários estados que essa ideia, essa ideia que eu não sei por que surgiu, não ajuda ninguém, não ajuda o concurseiro que passa no concurso, que atinge índices mínimos, não ajuda o Estado, não ajuda a segurança pública, que eles criaram isso daí e que só prejudica os concursos no Brasil. Então, assim, vamos tentar fazer com que essa voz chegue o mais longe possível e sensibilizar os políticos, né? Já tem aí um projeto de lei? Como que está essa questão aí, pessoal? Bom, o projeto de lei, foram criados dois projetos de lei. O projeto de lei do Coronel Lee, que foi o primeiro, o número dele é de 53 de 2022, e o do Mauro Moraes, que é o 54, que foi em coincidência que foi criado no mesmo dia. Esses dois projetos de lei apresentaram a mesma matéria e por isso que o relator do projeto de número 53 pediu para anexar, anexar os dois. Anexando esses dois, houve a necessidade de fazer um substitutivo. Esse substitutivo, ele vai ser apresentado lá na CCJ e depois disso, ele vai para a Comissão de Segurança Pública. E é aí que a gente pede encarecidamente a todos que pretendem mudar a sua situação no concurso público para classificado, não deixar na vontade política somente, de fazer pressão presencial, que é isso que é o mais importante na convocação dos demais. Comissão de Segurança Pública vai para a Assembleia e se aprovado, beneficia todo mundo no concurso público. Perfeito, perfeito. Pessoal, queria agradecer aí a presença do Rafael, do William, não sei se alguém quer deixar aí as considerações finais. aqui na Volts tem todo o apoio, cara, eu acho que assim, só quem passa por um concurso público sabe o perrengue que é cada fase, sabe o quão importante é você continuar, a gente não está lutando aqui por um direito de pessoas que não tiraram nota, não tem qualificação, são pessoas que merecem e que só vão poder acrescentar aí a segurança. Então, meu total apoio aí. Quer falar alguma coisa, Rafael, William? Eu queria agradecer, Volts, eu te conheço já há um tempo aí, parabéns pelo seu canal que sempre busca ter fontes fidedignas e se posicionar de uma forma correta as situações de concurso, não só na área policial, eu te sigo há bastante tempo, eu agradeço a oportunidade, o que a gente queria realmente é mostrar os dados e mostrar que o que a gente está pleiteando é justo, legítimo e viável, a gente não quer tirar lugar de ninguém, a gente não quer atrapalhar ninguém, isso aqui é a gente ter o direito de continuar no concurso, e se vários estados estão seguindo esse caminho, é porque é uma coisa que faz total sentido, senão nenhum estado estaria apoiando isso, estaria acontecendo isso, então, a gente torce que o Paraná seja esse mesmo caminho, e agradecer também, assim, a comissão que iniciou essa briga, mas existe também uma comissão que está nas demais fases do concurso e que está buscando aumentar a quantidade de vagas, isso ajuda a gente, também principalmente, porque para você aumentar o quantitativo de padastro de reserva, você também precisa aumentar as vagas, uma coisa está linkada à outra, no Rio foi assim que aconteceu, a gente espera que um Paraná aconteça, então, a gente agradece o pessoal, a gente espera que eles parem com essa besteira, qualquer tipo de atrito que exista, a gente está aqui para ajudar a sociedade e melhorar a segurança pública do Estado do Paraná, é isso. Beleza, amigos, valeu, é isso daí, vamos acompanhar a luta e torcendo por vocês, beleza? Beleza, valeu, pessoal. Obrigado, valeu. Bora estudar. Bora estudar, valeu. Bora.